Eu não faço shopping, entendeu? Minha irmã! Oi filha, bom dia! Eu tenho muitas coisas pra preparar hoje com você, até que hoje é sábado. Ai mãe, tá, tanto faz. Tá bom. Eu vou lavar o café, tá bom? Tá. Ai, deixa eu tomar meu banho logo, antes que essa feia me atrapalhe de novo. Vou tomar um banho, né, bem relaxante. E nutrientes. Nossa, que coisa ruim, maçã podre, eca! Nossa filha, eu comprei hoje no mercado. Mercado vencido, né, só pode. Então filha, sabe o que eu planejei pra nós fazermos hoje? O que? Então a gente poderia ir no shopping, o que você acha? Horrível, eu prefiro ir com as minhas amigas. Nossa filha, é, não vamos assistir um filme? Não, já me cansei. Ah, então tá bom, mas o que você acha da gente ir no shopping juntas hoje à tarde? Eu já falei que não, eu vou com as minhas amigas. Nossa filha. Então peraí, então, você vai agora? Vou. Então olha aqui, não esquece. Filha, não esquece também de levar a guarda-chuva, toma. Ai, que guarda-chuva, mãe? Nem vai chover, olha a cara do céu. Não vai chover. Filha, vai, por favor. Eu não... Ah, tá bom. Então deixa eu ir aqui fora. Tchau filha, aproveita. Tchau. Ai, coitada dela, ela vai achar que eu vou usar esse guarda-chuva. Eu vou, eu vou, esse guarda-chuva prego, eu vou jogar aqui no mato, isso sim. Esse guarda-chuva de pobre, de gente sem dinheiro, pobres. Ai, até que enfim, cheguei agora. Que bom. Ai, as minhas amigas ainda não chegaram. Ai, recebi uma mensagem no celular, deixa eu ver quem é. Oi, amiga, a gente não pediu, não pode deixar o pinto. Ai, meu Deus, amiga, vocês não vão. Ai, não. Não vão. Ai, que pena, eu vou ter que comer pizza gordurosa sozinha. Ai, tá bom, amiga. Beijo. Vou ficar aqui até de noite pra eu ficar longe daquela velha, pobre. Ai, eu vou ficar mexendo no meu celular e comendo a minha pizza ao mesmo tempo, né, pra distrair um pouco. Ai, eu acho que já deu, né, bastante. Já ficou de noite. Ai, que pena que eu ainda tenho que voltar daquela casa de pobre. Ai, cadê minha filha? Nossa, tá demorando muito. Eu acho que eu vou ligar pra ela. Ai, ai. Ai, quem tá me ligando? Alô, alô. Oi, filha. Você tá no shopping ainda com suas amigas? Tô, tô sim. Vou voltar meia-noite. Filho, é porque toda essa demora. Ai, é por causa que eu sou muito... Muito hiker. Então, eu não quero perder meu tempo indo nessa casa, na sua casa de pobre. Nossa, filha, porque você me matou até desse jeito? O que que eu te fiz? Não é da sua conta, sua velha, buchada, sem coluna, quebrada. Ai, afufe. Agora eu vou ter que ficar dando informações pra essa velha. Ai, meu pai. Agora eu vou ter que ficar andando assim, até chegar meia-noite pra ela não desconfiar de nada. Brim, brim. Ai, meu Deus, quem tá ligando essa mocréia? Alô? Ai, peraí, não tocou o celular. Brim, brim, brim. Tem um pobre ligando. Alô? Filha, vem aqui logo pra casa. A mãe arrumou um jantar muito delicioso, que você é o seu preferido. Não te perguntei, tchau. Nossa, acho que eu vou ter que comer isso tudo sozinha. Tá bom, eu vou voltar pra casa, né? Fazer o quê? Ai, ai. Eu esqueci até o caminho dessa casa velha. Tão velha que ela é. Sobrou um pouquinho de pizza no meu bolso. Ah, eu tava comendo o rato, né? Mas tudo bem. Vou ficar comendo logo, né? Senão aquela mocréia vai querer também. Meu Deus, peraí. Deixa eu ir na porta tentar ouvir. O que é isso? Ah, acho que tem um porco ali dentro, né? Mas tudo bem. Eu vou entrar aqui na casa. Deixa eu ver. Meu Deus, tem quantos porcos aqui? Ai, ai, deixa eu ver aqui. Ah, essa luz pelo menos tá acerta. Meu Deus, meu Deus, acho que era uma bruxa. Com os carros todos descabelados. Tentou meio susto. Agora sai do meu quarto só pobre. Filho, você já voltou? Não, não voltei não. Tô lá no shopping ainda. Nossa, filha, que grossaria. E não, e o Góis da Chuva? Cadê? Ah, o Góis da Chuva? Minhas amigas pobres pegaram pra ela. Ah, tudo bem, filha. Depois você pede de volta por causa daquele Góis da Chuva foi muito caro. É, deve ser um... Na loja de 1,99, né? Então, filha, bom sonho. Tá bom, tchau, 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 tchau. Vou passar e bora. Ai, ai. Agora vou... Já sei. Até que ainda tá quase amanhecendo. Eu vou ligar pra minha amiga pra gente madrugar. Ver TikTok, várias coisas legais. Alô, amiga. Ai, amiga. Você vai vir aqui na casa madrugar hoje pra gente comer vários... Olha só, mãe. Ai, deixa ela, que ela é mocréia pobre. Ela tá dormindo. Ela tem que descansar a coluna quebrada dela. Então, vai. Vamos lá. Você já chegou? Ai. Abre a porta aqui, amiga. Tá bom, amiga. Ai, amiga, você já tá aqui, amiga. Ai, vamos lá pro quarto, amiga. Vem, vem, amiga. Nossa, senão minha mãe ama aquela mocréia. Vai vir. Vai deixar acender a luz, né? Ai, amiga, vamos ver TikTok. Vamos ver TikTok, então. Sei, vamos ligar pro povo. Deixa eu ver. Eu vou ligar pra polícia. Tipo assim, na moral. Ai, amiga dos stories. Não, olha aqui, tá pra ligar. Eu vou ligar pros policiais. Tá bom. Eu vou fazer o story. Olha aqui. Olha aquela menina loira. Lá na janela. Fofoca grande, hein? Uau. Olha só a seguimores. Olha a seguimores. Uma fofoca super grande. Olha, gente. Amiga, nossa escola. Ai, amiga. E agora, amiga? Ah, não, amiga. A gente fecha que vai pra escola e a gente fala, amiga. Amiga. Isso, amiga. É ótimo. Ai, que ótimo, amiga. Mas só, mas agora ela vai me ver aqui, amiga. Não. É só distrair ela, amiga. Ai, amiga, eu me escondo. Ai, se vocês contam, tipo, a gente da cama, amiga. Fica deitada, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho que tomar meu banho pra não acordar a minha filha. Ué, a luz dela tá acesa. Amiga, fica aí. Tá bom, amiga. Ué, a luz dela tá acesa. Filha. Ai, meu Deus. Oi, mãe. Ué, filha. Você já tá acordada? Não. Eu tô dormindo ainda, mãe. Você tá me vendo dormindo, não? Ah, tudo bem. Bem, filho, vamos pra escola rápido que você já tá atrasada. Nossa, tô apagada. Nem tão pobre que não pode nem comprar a luz, né, de casa. Tá bom, né? Vai. Vai. Eu vou com essa roupa mesmo, né? Porque, assim, né? Eu só vou pegar ali a chave do carro. Tá bom, ela. Filha. O que foi, mãe? O que foi agora? A chave que eu te dei ontem? Claro que não. Eu sou uma creia. Aqui é igualzinho. Não, não, não é, não. Esse daí é mais pobre. O outro era... Filha, mas é igualzinho na lojinha do brechó, que eu comprei outro. Eu sei. É que o céu era mais podre. Esse daí tá meio novinho, entendeu? Ah, tá, filha. Mas aí eu vou te ter pedido pra sua amiga te devolver. É. Então vamos. Dia 31 de fevereiro, tá? Ué, roubado meu carro. Ai, meu Deus. Mamãe, você é tão pobre, você é tão burra. Filha, vamos rápido. Vamos, vamos, mãe. Tá bom, vou te desistir, mãe. Tchau, mãe. Eu acho que eu tô deitada, tia. Eu tô sozinha, mãe. Vou pra escola, mãe. Alô, amiga. Que foi, amiga? Você vai matar o loj comigo? Quê? Você vai matar o loj comigo? É. Ai, amiga, claro que eu vou. Eu tô... Vixe, que eu tô indo pra escola, amiga. Eu tô indo pra balada. Ai, que sererebe. Ah, não, a balada tá fechada. Ai, meu Deus, o carro sumiu. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, mas eu vou andando, né? Tem que se hidratar um pouco pra não ficar com as colunas quebradas igual a minha mãe, né, mãe? Né, amiga? É, amiga. Olha aqui. Eu vou vir aqui na Starbucks. Onde tá, amiga? Tô na Starbucks. Tô chegando aí, ó. Tá. A gente pode comprar qualquer coisa, amiga. Ai, verdade, amiga. No cartão de crédito da minha mãe. É verdade. A gente pode comprar... Vou pegar tudo no limite dos cartões de crédito. É, eu vou tomar um milkshaker. Um milkshaker, né, amiga? Senta aqui, amiga. Olha, você vai querer a minha pizza que sobrou de ontem. De ontem? Eu sei que ela tava com meio... Tá com uma sujeirinha, né, sabe? De cheio de mofo? É, entendeu? É bem pouquinho, entendeu? Olha aqui. Eu vou comer... Ai, meu Deus, amiga. Minha mãe tá ligando. Calma. Ai, meu Deus. Fiz, fiz. Fiz que eu... Não, não atende pra ela não desconfiar. Mas a minha, amiga, vai vir atrás de mim? Não, ela vai achar que você tá na escola, sua burra. Mas ela tá quase na hora de ir embora. Que mentira, amiga. É meio dia. Ai, meu Deus. Ai, minha, cara. Ai, meu Deus. Se eu chegar... Cadê o carro da sua motreia? Ai, eu não sei, amiga. Acho que ela roubou. Acho que alguém roubou, amiga. Acho que ela vai brincar comigo, amiga. Foi de cavalo. Ai, meu Deus, amiga. Me leva junto. E foi assim que a história da Lara morreu. E foi assim que ia respira,etta. Acredito. Alright, muito. Não, não, não eu touca ser assim... Não, não, eu quero ir lá. Não, eu quero irê-la. Obrigado.